Deixa eu ver se... Alô, voltando aqui, Eduardo Vaz, presidente da Líder, vamos ver agora deu problema de áudio, vamos ver se ele tá na escuta, tão chamando ele aqui, né? Tô com o Mário Moreno aqui, me ajudando aqui, vamos lá, chamou ele aí, mano? Deixa eu ver se vai entrar aqui, Eduardo Vaz, líder aviação, né? Bem, hoje é a segunda live que eu faço aqui, tô esperando ele entrar ali, aqui, a gente fez com o Zé Oliveira, um biólogo, enólogo, lá da região do Minho, lá no norte de Portugal, falando de vinhos, hoje tem outro vinho aqui, do Super Nosso aqui, que não vou falar, que é o Peter Erlita, né? Chardonnay, maravilhoso, os últimos dias aí da feira do Super Nosso, dia dos pais, é bom você fazer lá uma comprinha, dá pro papai lá, vamos ver, achou aí, o Eduardo, o Eduardo Líder aviação, tô vendo ali, vamos ver, Líder aviação, o Eduardo, o Eduardo entrando, ver se vai entrar, não, aguardando, Líder aviação, estão conectando, tem áudio aí, tem áudio aí? Agora tem áudio, tô ouvindo bem, então tá ouvindo? Salve! Eduardo, aqui o meu cabelo, eu pelo menos fiz aqui uma transparência aqui, que chama trevas, mas eu tô longe das trevas, porque hoje eu quero voar alto, céu de brigadeiro, salve, Eduardo, 40 anos de líder, você é um herói, né? E a Líder, 62 anos, prazer tê-lo aqui, mais uma live com gente que faz e acontece, você aí que eu conheço a sua trajetória, fui discípulo do Zé Afonso, agora eu sou seu discípulo, eu mudei, porque você tá, né, você tá aí mais perto de mim, o outro lá fica só em céu de brigadeiro lá pra cima, então, deixa eu olhar. Obrigado, você, 40 anos de líder, mas vamos introduzir um pouquinho, atrás de um grande homem, tem uma grande figura aqui, Eduardo Belo Horizontino? Belo Horizontino. De onde? Nasceu onde? Santa Agostin, bairro de Santa Agostin, a rua Dias Adorno. Dias Adorno, estudo onde? Estudo onde? Estudo onde? No começo eu estudei no Instituto Armanelli, depois eu estudei no Colégio Dom Silvério, Marista. Você ficava nas primeiras cadeiras ou lá no fundo? Só pra saber se era bom, Eduardo. Eu ficava nas primeiras cadeiras, Paulo. Por isso você virou engenheiro mecânico, é isso? É isso aí, é isso aí. O FMG? O FMG. O FMG. E tu fez mestrado lá fora. Onde você fez mestrado? Eu te conheço, Sôquer. Eu tô com aquele aplicativo, é TikTok, aquele chinês que sabe todo mundo. Você faz o radar de tudo aí, ó. Como é que... Onde foi essa história? Depois eu fiz um mestrado em administração de empresa na Universidade da Virgínia, na escola que chama Darben. Darben School of Business Administration. Brincadeira. Aí o inglês fluiu, fluiu, fluiu. E o seu primeiro emprego foi na Líder ou não? Olha, o primeiro emprego mesmo foi na Líder. Antes eu tinha feito alguns estágios, tinha dado aula de inglês, tinha feito estágio em uma outra empresa pequena, mas aí quando eu fui contratado mesmo, depois que eu me formei como engenheiro, já foi na Líder e lá eu fiquei a minha vida toda. Então, na minha época de estagiário, né, de engenharia, que foi... Eu entrei lá em maio de 1982. Se contar essa época, esse ano, lá se foram 38 anos já. Então tá quase nos 40 aí que você falou. Eu quero entrar nessa... Exatamente por isso. Mas, por exemplo, casado, filho, atrás de um grande homem, uma mulher, um senhor de brigadeiro. Maior, né? Quem que é ela? Quem que é essa santa? A santa é bom. O cara vive voando, cara. Tem que ser santa, fica na terra. Quem que é ela? É isso aí. A santa é a Juliana. Casado com ela. Quantos filhos? Três filhos. Quantos filhos? Três filhos. Três filhos. Mas vamos lá. Dois homens e uma mulher. Pois é, olha aqui. 40 anos. Tem muita história pra contar, não tem não, Eduardo? Tem muita história. Cabe sintetizar esse filme. O Zé Afonso diz que tá vindo lá. Vamos falar dele aqui, ó. Eu falei com ele mais cedo e ele falou, ó, vou te assistir. Tá lá. Tá lá nas barras. Eu quero saber se ele vai saber entrar no Instagram lá, mas isso... Ah, eu não sei. Mas é muita história aí. A gente dá pra imaginar a quantidade de história que você tem. Você entrou como estagiário, não foi isso, na Líder? Exatamente. Estagiário na manutenção aqui em Belo Horizonte. E aí, primeiro dia lá, me deram... Primeiro, saúde. Eu abro aqui, eu tô na sequência. Depois de saúde aí, eu vou beber... A todos a nossa. E é o Super Nosso aqui que tá patrocinando a nossa data. Tá patrocinando. É isso aí. E aí? Conta aí. Mas, então, eu comecei lá como estagiário. Primeiro dia lá do estágio. Me deram uma camiseta branca, uma calça de brim azul. E aí, eu fui fazer o estágio, na época, com uma pessoa que era muito... Era uma figura. Ele era um italiano que tinha vindo pro Brasil, acho que depois da Segunda Guerra Mundial. O senhor Giovanni Moro. E ele era um grande mecânico de motores convencionais. Na época, a Líder tinha uns aviões chamados Aero Commanders. E aí, tinha uma oficina de motor, que a oficina era a única oficina que não ficava nos hangares. Essa oficina ficava já ali na sede da Líder, na Avenida Santa Rosa, 123. Aí, tinha lá uma oficina muito bacana, impecável. E lá, eu aprendi com esse italiano os primeiros passos aí em aviação. em manutenção mesmo, em botar a mão na graxa lá e revisar os motores Lycoming do famoso Aero Commander, que a Líder voou durante muitos anos. E de lá, depois, eu fui para várias áreas, na área de manutenção também. Até que eu fui contratado. E antes de ser contratado, como eu falei, eu passei para áreas de sessão de hidráulica, controle técnico, fiz um estágio na área de helicópteros. Mas isso foi depois, né? Mas na época de estagiário, aí depois eu fui também fazer um estágio lá em Belém do Pará, na área de helicópteros. A Líder voava lá no Bel 212 e acho que depois também 412 lá na Amazônia. E aí, quando eu fui contratado, aí eu fui trabalhar também como engenheiro, mas mais ligados à parte comercial, na manutenção de Belo Horizonte. E depois, aí, quando eu comecei a ter um pouco mais de experiência, não conhecia o comandante Zé Afonso até então. E aí eu o conheci, passado pouco tempo, ele me convidou para ser um assistente dele. E aí eu fui, pela primeira vez, ficar nos Estados Unidos. Fiquei lá mais de dois meses fazendo estágio em fábricas de aviões, de motores, numa empresa de manutenção também parecida com a Líder, uma empresa de aviação que tinha uma manutenção muito pesada. E aí voltei, fui trabalhar com ele como assistente dele. E aí, na sequência, eu fui ser gerente de vendas de aeronaves, aí gerente de marketing da empresa. E aí, depois, muito novo, ele me promoveu a diretor de vendas militares, porque eu estava, naquela época, pensando em fazer esse mestrado, e ele estava achando que eu não precisava. E aí ele, acho que até acelerou a minha passada aí para a diretoria, querendo que eu ficasse e desistisse do curso. Mas eu estava bem focado e bem decidido em ir. Aí eu fiquei trabalhando mais ou menos um ano como diretor. E aí, depois, eu resolvi fazer esse mestrado. Ele me apoiou integralmente. E aí eu fiquei nos Estados Unidos dois anos. E depois ele queria que eu ficasse trabalhando lá pela Líder nos Estados Unidos, aí tocando várias coisas de lá. Aí eu fiquei lá aproximadamente mais dois anos. E voltei para o Brasil em 1993 como diretor-superintendente. E depois aí já fui para presidente, muito novo, como comandante aí resolveu curtir um pouco mais a vida. Então, teve uma preparação gradual e foi muito importante e um desafio muito grande. Porque substituir o fundador, o presidente, que era uma pessoa extremamente competente, dedicada, não era fácil. Então, foi a primeira transição na empresa. Então, a empresa, com 62 anos, só teve até hoje dois presidentes. Que foi o comandante, durante os primeiros 40 anos. E eu, agora, durante os 22 anos da Líder aí, depois dele. Então, é mais ou menos... Líder é 62 anos, você, presidente. Qual foi o aprendizado desses 40 anos, senhor aí, dentro dessa escola que foi a Líder Aviação, como você colocou? Olha, Paulinha, o aprendizado, eu acho que ele tem um aprendizado tanto do lado pessoal e do lado profissional. A aviação é uma série de particularidades que quem gosta realmente fica fascinado por essa área. Ela tem tecnologia, ela tem inovação, ela tem uma ligação com o mundo fora do Brasil muito grande, ela tem um dinamismo e ela tem também uma série de dificuldades. Não é um ramo fácil, é um ramo de capital intensivo. Praticamente quase todos os custos mais relevantes são ligados ao dólar. Então, isso faz com que você também tenha que ter uma visão de mundo e de economia macroeconômica muito, muito grande. E o que a gente fez nesses últimos 40 anos e desde o início dos 62 anos foi realmente um trabalho incansado de aperfeiçoamento constante, buscando fazer da aviação, em primeiro lugar, a nossa paixão, mas também com muito pé no chão. Porque tem muita gente que é um aventureiro, é um sonhador. Muita gente nós já vimos aí, começa na aviação, encantado, acha muito bonito avião, helicóptero e tal, mas que realmente não é um ramo fácil, porque os custos são muito pesados, um custo fixo muito pesado. Então, você tem que ter uma empresa muito bem organizada, nós temos uma equipe excepcional, a melhor equipe do mercado e a Líder é uma empresa também extremamente profissionalizada, extremamente organizada, que fez com que a gente sobrevivesse aqui no Brasil todas essas crises, inclusive essa atual, que nós nunca passamos... Essa aí eu queria falar daqui para frente aqui. Vamos situar para quem está nos assistindo aqui o que é a Líder hoje, o que é, quantas unidades têm, as suas bases, acho que muita gente não sabe o que tem atrás exatamente dessa grande empresa que é tida aí dentro do conjunto, se não me engano, se me corrija, que seria a maior empresa de jatos aéreos da América Latina dentro do contexto, é isso mesmo? Exatamente. A Líder sempre foi, nesses últimos 40 anos, a maior empresa de aviação executiva, aviação geral, e esse nome é usado de uma maneira até meio de sinônimos aí, na América Latina e uma das maiores empresas do mundo. Ali tem uma reputação reconhecida aí, o mundo afora, onde você vai, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, todo mundo conhece a Líder. E nós estamos estruturados em várias unidades de negócio. Acho que muita gente conhece a Líder apenas como um táxi aéreo, mas até nós mudamos há muitos anos atrás o nome para Líder de Ação justamente para tentar dar uma dimensão maior para que aquele público que não nos conhece mais intimamente saiba que a gente é muito mais do que simplesmente o táxi aéreo de aviões. Esse foi o início da Líder. Então, a Líder tem hoje uma frota de aviões, jatos e turboéis. Nós temos também, dentro dessa mesma unidade de negócio... Me picou isso, eu tenho errado, são 60 aeronaves, é isso? 60 aeronaves, exatamente. Então, são 60 aeronaves, são 39 helicópteros. E isso inclui helicópteros também, Eduardo? Inclui helicópteros também. Então, nós temos... Helicópteros a par. Helicópteros, nós temos uma divisão de helicópteros a parte, principalmente para suportar a indústria de óleo e gás. Deu uma fala no áudio lá? Deu uma água aqui? Lá? Foi lá? Foi lá? O Wi-Fi deu uma falha. Repete para mim, por favor. O Wi-Fi, Eduardo, está dando uma falha aí. Pronto, Eduardo. Eduardo, me escutando. Eduardo? Voltou? Eduardo? Voltou. Vê se não tem alguém mexendo com a internet aí, porque aí cai a sua, entendeu? Se alguém está aí ao lado, usando a sua internet, pode cair aqui, pode diminuir a intensidade aqui. Do seu sinal aí, entendeu? Pede para usar a 4G, quem estiver do seu lado aí, tá? Ok? Tá bom. Pode falar aqui, a gente está escutando. Mas então... Aqui é bem zen. Voltou? Alô, alô, alô. Alô, Eduardo. Alô, conexão. Está ouvindo bem? Alô? Alô? Está ouvindo? Voltou, voltou? Está voltando? Voltou, Eduardo. Tá. Então, vamos continuando. Contextualiza mais aí. O que significa essas unidades? Cinco unidades, você tem 20 bases, é isso? É verdade isso? Exatamente. Nós temos 20 bases espalhadas pelo Brasil. Então, como eu estava falando, nós temos a área aí de aviões, e essa parte é para afetamento executivo, para ambulância aérea. Nós também temos a parte de fazer gerenciamento de aviões, helicópteros de terceiros, que deixam as aeronaves, então, sob a responsabilidade da líder. A líder cuida de tudo. E nós temos depois a nossa unidade de operações de helicópteros, onde, então, nós servimos principalmente a indústria de óleo e gás, com helicópteros aí de grande e médio porte. E depois nós temos uma unidade de manutenção de aeronaves, de aviões, helicópteros e componentes. Nós temos aí quatro bases dedicadas de manutenção para também aeronaves de terceiros. Temos também a parte de atendimento aeroportuário, que nós fazemos a parte de hangaragem, a parte de sala VIP, de comissaria, de limpeza, a parte também de atendimento nacional e internacional, essa parte de organização de voos. Então, nós temos essa rede de hangares aí espalhada, rede de bases espalhadas pelo Brasil todo. São, então, 20 bases no total. Temos uma área de vendas de aeronaves novas e usadas. Representando qual a empresa hoje? Representamos a Honda, a Honda Jet, aqui no Brasil. Teve um lançamento, nós tivemos presente, não teve um. Exatamente, exatamente. Então, nós temos a Honda Jet, inclusive temos uma aeronave na nossa frota. Então, em termos de vendas de aeronaves novas, nós temos essa exclusividade aí com a Honda Jet. Na parte de manutenção, como eu tinha falado, aí a gente faz manutenção para uma gama muito grande de modelos de aeronaves. Então, nós somos, por exemplo, centro de serviços da Gulfstream no Brasil, autorizado pela Gulfstream. Somos também centro de serviços autorizados pelo FAA e pela ANAC para uma gama muito grande de aeronaves, como, por exemplo, as aeronaves da Bombardier. Somos também autorizados para fazer manutenção nas aeronaves da Embraer, o FENOM 300, FENOM 100. Somos centro de serviços autorizados pela Bell Helicopters e pela Augusta, hoje chamado Leonardo. Então, nós temos aí na parte de manutenção uma filiação com muitos fabricantes. E, além disso, nós temos duas joint ventures. Uma na parte de reparo de passos de helicópteros, que fica localizada no Rio de Janeiro, que é chamada de CTB, que significa Composite Technology do Brasil, que é uma sociedade, a dona desta empresa nos Estados Unidos é o grupo da Lockheed Martin, que comprou o fabricante de helicópteros chamado Sikorsky. Então, ela é sócia da líder nessa parte de reparo de passos de helicópteros, que é de uma tecnologia também muito importante, de materiais compostos. E temos também uma joint venture com o melhor e maior e único centro de treinamentos de simuladores de helicópteros do mais alto nível, que é o chamado nível D, em São Paulo, com um fabricante e um operador de simuladores no mundo, que é o maior deles, chamado CAE. Então, nós temos lá três simuladores para os três modelos principais de helicópteros que estão a serviços aí da Petrobras e da indústria de óleo e gás no Brasil, que também tem várias empresas estrangeiras operando aqui. Então, a Líder tem uma gama de atuação muito grande. Nesta parte de aviação executiva, aviação geral, nós fazemos praticamente tudo e com muita competência, em primeiro lugar com muita segurança, e com uma equipe altamente qualificada, altamente treinada. E a gente brinca que é uma equipe que tem sangue verde. O pessoal realmente é muito dedicado, apaixonado pela empresa, e a empresa tem muito orgulho de ter esta equipe, da qual eu faço parte, que faz com que a gente esteja aí na liderança ao longo desses últimos 62 anos. Eduardo, independente aí dos colaboradores, ao me engano são 1.100, é isso? É o dado que eu tenho aqui. 1.100 colaboradores. Brincadeira, hein, cara? Eu vou chegar na pandemia aí, como é que vocês estão chegando. Mas eu que conheço de tabela aí o processo de vocês, esse exemplo de empresa mineira, das poucas empresas mineiras hoje que têm um orgulho nacional, que têm um reconhecimento internacional, por sinal, também é uma escola, uma escola para muitos, em todos os setores que você aí bem pontuou. Porque muita gente passou por aí e foi para a aviação comercial também, mas sempre foi, para a parte técnica também, uma referência de bons serviços, de bons trabalhos, exatamente de transparência, de seriedade e confiabilidade. Eu sempre ouvi isso do comandante José Afonso Assunção e falar disso. Exatamente. É uma escola, né? É uma escola. É uma escola, não só para aviação executiva, aviação geral, mas também para a própria aviação comercial de linhas aéreas. Então, vários pilotos, vários mecânticos, vários engenheiros que já passaram pela Líder, estão trabalhando hoje em todas essas empresas comerciais e principalmente na aviação executiva, na aviação geral. Então, a gente tem uma cultura de aviação, uma cultura de excelência, que ela é muito forte. São princípios e valores que a gente realmente carrega no dia a dia e faz com que a gente tenha aí os melhores índices de segurança do Brasil e um dos melhores do mundo. A Líder é reconhecida, por exemplo, pela Petrobras, que é o maior contratante de helicópteros do Brasil há muitos anos. Nós temos aí três ou quatro anos como o primeiro lugar no programa de excelência no transporte dele, ano após ano, e uma distância cada vez maior do segundo e do terceiro colocado. E isso é um reconhecimento, isso é um processo de auditoria que eles têm durante o ano todo. E não é a única empresa que nos audita, nós temos aí várias outras empresas que nos auditam, nós temos aí todas as certificações, as melhores e mais difíceis certificações internacionais. Então, a gente realmente é uma referência, não só para o Brasil, como para o mundo. Agora, isso é um trabalho contínuo, esforço, seriedade, e realmente de dedicação, de fazer a coisa absolutamente com o melhor padrão possível, para oferecer para todos os nossos clientes a tranquilidade e a segurança que uma aviação desse nível merece ter, não só no Brasil, como no mundo. Bem, Eduardo, nesse sóspo de 2020, com essa pandemia, com tudo isso, com essa bagagem todinha, com essas nuvens aí, nesse céu de brigadeiro que sempre foi um carimbo de vocês, como é que vocês estão lidando com esse contexto aí? A aviação executiva ficou muito sacrificada ou ela ganhou espaço? Independente da gente falar de hoje, de todo o trabalho, todo o protocolo de segurança, de atenção, de prevenção que vocês fazem. Isso seria a segunda pergunta. Olha, eu acho que esse momento tem sido um momento, acho que, duríssimo para o mundo, para o Brasil e para quase todos os setores. Então, nós estamos sofrendo também, tivemos uma queda de receita, mas eu acho que nós fizemos muita coisa nesse período. Em primeiro lugar, cuidando, então, da segurança dos nossos clientes e da segurança dos nossos colaboradores. Então, nós tivemos aí um intenso preparo. Já no final de fevereiro, no começo de março, nosso time foi muito previdente e começou, então, já a fazer planos de preparação para se houvesse realmente essa pandemia, se ela chegasse aqui no Brasil. Então, nós começamos a fazer esses planos todos e comprar todos os materiais, essa parte aí para as pessoas que tinham que trabalhar. Eu vou pedir licença com o Mário. Você tem algumas imagens aqui, inclusive, de segurança, não tem? Eu vou pedir aqui o Mário Moreno para até ilustrar aqui um pouquinho. Mas aí continua. Nós fizemos essa preparação. Eu vou começar agora exatamente no capítulo de segurança. Mas, paralelo a isso, então, vocês tiveram, não uma bola de cristal, se adiantaram. É isso, Eduardo? Nós nos adiantamos, nos preparamos e aí conseguimos fazer, primeiro, a transição para aquela parte da equipe que podia trabalhar em casa, no home office. Eu estou com imagem aí da segurança, inclusive, da precaução aqui. Exatamente. Mas até antes disso, nós fizemos, então, duas coisas. Nós preparamos a linha de frente, ou seja, a parte das pessoas que tinham que continuar trabalhando, que eram aí os tripulantes, os mecânicos, os engenheiros, os atendentes de pista. Então, dando a eles toda a parte dos equipamentos de proteção individual necessários para que eles tivessem a proteção e necessários também para que os passageiros e os clientes que estavam transitando nas nossas aeronaves, nas nossas instalações, tivessem total proteção. Então, nós incorporamos rapidamente as nossas normas sanitárias, que já eram bastante elevadas, mas, diante da pandemia, nós tivemos que repensar todo o protocolo de segurança para que a gente, então, entregasse o mesmo nível de segurança em voo, que a LIDA sempre foi reconhecida internacionalmente, que a gente, então, tivesse também os mesmos protocolos sanitários aqui nas nossas instalações, nas nossas aeronaves. E é paralelamente a isso, todos os colaboradores que podiam trabalhar de casa foram para casa e as nossas ações, e nós temos também uma parte de tecnologia da informação, uma TI muitíssimo bem preparada, pessoal de altíssimo gabarito, e nós, então, conseguimos tocar a empresa, diminuindo, então, o número de pessoas nos nossos hangares, na nossa sede e tal, e as coisas continuaram a funcionar muito bem. A empresa não parou, todas as atividades continuaram funcionando, as pessoas tendo a capacidade de fazer integração através de programas como Teams, como Zoom, a nossa parte de dados funcionou perfeitamente, a gente tinha toda a parte de protocolos e de equipamentos necessários para que todo mundo ficasse conectado, e também um comitê de acompanhamento dessa parte do Covid-19 com reuniões diárias, de acompanhamento diários, fizemos, então, acompanhamento com todos os funcionários, sabendo daqueles que estavam apresentando alguns sintomas, de fazer o teste, de tirar essas pessoas, e nós tivemos, graças a Deus, poucos casos na empresa até hoje, e não tivemos nenhuma pessoa que tenha tido, que tenha, vamos dizer assim, ficado em uma situação muito difícil na sua parte de saúde, graças a Deus, ninguém morreu, tivemos apenas aí um caso que ficou uns dias internados, mas já saiu lá do CPI, então, essa parte dos nossos protocolos também funcionou muito bem, a LIDER fez também nesse momento aí muitos voos de ambulância aérea, nós tivemos um aumento de 400%, no número de, de 400% comparado com o ano passado, o número de UTIs aéreas, ou seja, de ambulância aérea, e fizemos, então, trazendo pessoas do norte do país, do nordeste, do exterior, voo, e não tivemos nenhuma contaminação nos nossos voos, nenhum tripulante da LIDER foi contaminado e nenhum passageiro foi contaminado por nós, então, isso aí prova que todos os protocolos que nós fizemos foram absolutamente bem feitos, bem implementados, e isso entrou no DNA, acho que, da empresa, então, hoje nós temos procedimento operacional padrão, para quase tudo, então, tem detalhes para desde você receber um passageiro nas suas bases, aonde você evitar de cumprimentar, evitar de tocar na bagagem antes de você fazer a higienização das mãos, entendeu? De você realmente fazer a limpeza, a sepsia das salas VIPs, a cada embarque, dos toaletes, da aeronave, uma limpeza completa, então, aí, Paulinho, acho que nós conseguimos navegar bem momentos difíceis, e também nós fizemos de tudo para não demitir nenhuma pessoa nesse momento aí de Covid, então, nós mantivemos praticamente a equipe toda intacta, se houve alguma coisa, não teve nada a ver com a pandemia, eram coisas até anteriores, mas 99,9% da equipe foi mantida, e a gente, então, faz questão também nesse momento agora de segurar nossa equipe, de valorizar a nossa equipe, que realmente é muito comprometida, é muito profissional, e a gente também tem muito orgulho de estar podendo fazer isso acontecer, manter os empregos, manter as pessoas unidas e tranquilas, e também que elas se sintam bem assistidas, que a gente tem dado total assistência de saúde, psicológica, administrativa, a gente tem sentido que isso é fundamental para que a gente consiga também passar para os nossos clientes a segurança que eles precisam para poder continuar utilizando os nossos serviços com a mesma tranquilidade que eles tinham antes. respirando, porque agora você... Parabéns! Mas e aí o pós-pandemia, eu entendi, antes do pós-pandemia, que nesse momento buscando segurança, tranquilidade no contexto, o grilo que se tem de muita gente dentro do avião comercial, que o voo executivo seria uma opção saudável, uma opção que poderia ter aumentado, mas isso é relativo então, né? Ou não? Eu acho que é relativo o seguinte, neste momento agora, você viu aí, muita gente deixou de viajar, mas ao mesmo tempo acho que algumas pessoas precisam viajar, precisam viajar por vários motivos, ou profissionais ou pessoais ou familiares ou por problemas de saúde e acho que nós somos uma opção para quem realmente precisa viajar e quer viajar e nós já tivemos aí ao longo desses meses um pouco de tudo, nós tivemos aí famílias que queriam viajar para o sul do país para levar as crianças para passar uns dias na Serra Gaúcha, pessoas que queriam visitar familiares e locais pessoas que tinham que fazer uma viagem de trabalho fora do Brasil ou no norte então, eu acredito que as pessoas que se sentem mais seguras e pessoas que então têm condição porque a aviação executiva não é uma coisa infelizmente não é uma coisa barata, né? por mais que a gente queira tornar esse serviço acessível e tal mas aviação não é uma coisa barata como eu falei muito ligada ao dólar o dólar também subiu nesse período aí bastante mas eu acho que as pessoas que têm essa preocupação e querem ter então mais tranquilidade neste momento eu acho que elas vão usar mais aviação executiva então eu acho que houve uma queda geral pela vamos dizer pelo lockdown que o país sofreu nesses últimos quatro meses pela diminuição das atividades econômicas mas eu acho que depois de abril que foi o pior mês maio já foi melhor que abril junho já foi melhor do que maio julho já foi melhor então nós estamos crescendo mas ainda não estamos no mesmo patamar que a gente estava o pós-pandemia seria uma sequência então volta ao normal não seria o novo normal seria o normal normal seria o olha eu assim é muito difícil hoje a gente falar quando que nós vamos atingir na parte aí de fretamento executivo o mesmo número de horas de voo que a gente tinha por exemplo em fevereiro em janeiro dezembro do ano passado porque o dinheiro ficou mais curto Eduardo seria isso? eu acho que de uma certa maneira não é só que o dinheiro ficou mais curto eu acho que as pessoas agora ainda estão evitando algumas viagens entendeu? mas não todas tanto é que nós estamos sentindo o movimento está voltando e eu acredito que ele vai voltar então há um debate muito grande você tem acompanhado inclusive aí nas próprias linhas aéreas as pessoas agora não vão viajar mais vai fazer tudo aí por videoconferência e tal eu acho que algumas reuniões sim outras não eu acho que algumas coisas a presença presenciais são fundamentais são fundamentais eu acho que se você tiver assim olha um fornecedor que vai visitar o seu cliente e o outro que fica só ali no vídeo quem que você acha que tem aí um pouco mais de vantagem de convencimento de uma negociação mais intensa é o cara que vai estar frente a frente não tem a menor dúvida em relação a isso então eu acho que minha opinião e aí só o tempo dirá eu acredito que muita coisa vai voltar não é assim zero a cem eu acredito que vai haver uma pequena diminuição quanto 5% 10% 20% talvez algumas reuniões que não são tão essenciais poderão ser feitas aí por videoconferência mas uma grande parte delas eu acho que que voltarão e também haverá aquela aquela parcela da população que vai usar também como sempre usou aviação executiva para lazer entendeu para fazer determinadas coisas de uma maneira mais eficiente do que uma linha aérea comercial ou de que carro alguma coisa assim então eu acho que nós estamos gradualmente indo para isso acho que até ter a vacina infelizmente vai haver uma certa restrição vai melhorar um pouco depois volta mas eu acredito que em breve nós vamos estar muito próximos dos patamares anteriores Eduardo já terminando aqui acho que a gente trocou uma figurinha bacana dá para esticar bem aí porque tem conteúdo eu gosto de fazer live com conteúdo com gente que tem conteúdo e gente que dá orgulho de Minas para o Brasil que é o nosso foco aqui é o nosso norte agora é só para situando saindo um pouco do contexto da lida é só para antes da gente terminar aqui o que significa hoje o voo executivo no Brasil hoje na América do Sul situa isso o que representa isso nós somos do Brasil com relação América do Sul ou se você achar melhor da América Latina como é que a gente se posiciona hoje aí em termos desse mercado olha na América do Sul o Brasil é disparado o melhor e maior mercado acho que a gente ali só concorre com o México o México por estar ali também do lado dos Estados Unidos ele sempre teve uma cultura de aviação executiva muito grande então ele tem uma frota grande de aviões e helicópteros mas o Brasil está ali páreo a pá é páreo duro pau a pau com o México mas na América do Sul o Brasil é disparado o maior mercado se você somar todos os países não dá um Brasil é crescente é crescente o número hoje de de compra de uso de aeronaves é crescente é crescente nesses últimos anos a taxa de crescimento foi pequena desde aí da crise de 2015 2016 2017 nós tivemos alguns anos aí onde praticamente não houve crescimento pelo contrário em um ou dois anos desse aí mais saiu o avião exportado vendido para o exterior do que entrou mas gradualmente desde 2018 nós voltamos a crescer e esse ano infelizmente aí está realmente um ano também atípico mas havia um crescimento tanto em 18 como 19 dessa aviação executiva aqui no Brasil então é uma das maiores do mundo é uma das maiores do mundo ali depois dá para mesurar para quem está nos assistindo aqui se não uma audiência muito boa obrigado a todos aí com quantos jatos existe hoje existe esse número no Brasil hoje com relação jatos executivos você tem isso na cabeça aí ou não independente de ser companhia comercial ou não existe o número olha se você tiver se você quiser só valores de aviação executiva aí você está excluindo os aviões os jatos das linhas aéreas regulares você tem entre aeronaves a turbina que aí você tem os jatos executivos os turbo hélices que é uma turbina onde você também tem a hélice mas ela tem uma turbina e você tem aí os helicópteros a turbina que essa então essas essas três categorias elas são a vamos dizer assim a melhor a melhor parte da aviação executiva do Brasil a gente deve ter aproximadamente aí em torno de umas 2.500 a 3.000 aeronaves entre jatos turbo hélices e helicópteros a turbina no Brasil sejam eles bimotores monomotor então isso é uma é uma frota muito grande maior da América do Sul com certeza a maior disparado da América Latina na América Latina ela ali ela está muito próxima tem alguns anos que ela tem um pouquinho maior do que o México de vez em quando o México passa nos últimos anos como eu falei de crise o México passou o Brasil pela primeira vez hoje eu acho que deve estar muito próximo ali um do outro nós vamos ter que ver como é que ficou esse ano de 2020 Eduardo aqui antes de dar a sua palavra final aí a sua consideração final eu tenho que falar aqui do vinho que eu estou tomando aqui olha aqui você que gosta de vinho uma das coisas eu estou aí degustando eu vou pedir para o Euler para o Euler te mandar uma garrafa dessa que essa aqui não é qualquer uma eu vou ler aqui para você tem um textinho esse é o argentino o Perlita o Chardonnay que está na 11ª feira de vinhos corra amarela palha com reflexo brilhante feito 100% do Chardonnay que apresenta o nariz bastante expressivo oferecendo um delicioso fruta de notas de pêssego brancos tem outro que eu fiz aqui quem que me ensinou a tomar o Chabri foi o Zé Afonso Assunção que tinha um bar lá em Angra que se chamava Bar do Luís o Zé Afonso era muito pobre na época brincadeira porque o único bar que tinha em Angra era o Bar do Luís a gente ia lá e ele levava o Chabri que era a companheira dele número 1 eu nunca me esqueci e o final estava também lá com com a família Négio lá no Supernaut você já tomou o Chabri com o Zé Afonso? já já várias vezes agora deixo você aqui independente do eu fazendo a minha chandade para toda a família Négio terminando essa live uma consideração final sua sobre esse contexto hoje da aviação executiva e agradecendo já antecipadamente não só a minha equipe aqui está aqui o Mário está ali o Klaus está ali a Sabrina está ali o Alexandre Dias também mas a sua consideração final e parabéns pela sua expertise por 40 anos acho que foi uma escola para você como falei também para todo mundo que passou que está dentro da Líder porque o norte do nosso Zé Afonso Assunção ele sempre visou céu de brigadeiro por sinal eu fiquei sabendo vamos ver se você sabe aqui para terminar o que é céu de brigadeiro você sabia disso? você sabe o que? vamos ver se a versão é a mesma a versão que eu sei céu de brigadeiro é o céu que não tem nenhuma nuvem aquele céu azul límpido e de brigadeiro eu não sei se é porque na força aérea o melhor o cargo mais alto é o brigadeiro então para o brigadeiro voar sem turbulência é o céu para ele voar é mais ou menos isso? brigadeiro brigadeiro tinha que voar isso que eu fiquei sabendo outro dia achei interessante é o céu de brigadeiro que o brigadeiro quer voar não é turbulência nenhuma como ninguém quer turbulência e todo mundo vai passar essa turbulência essas nuvens todinhas que a gente viu aqui que você aí pontuou muito bem que é tudo eu sou cardecista e sempre vi que que o nosso mestre Chico Xavier tinha atrás dele uma nuvem né o que significava isso? que tudo passa é isso aí que passe mas essa onda aí essa nuvem porque a nuvem vai passar e a gente vai ficar e dando glória aí não só a a ciência mas sobretudo a Deus também que nos dá esperança aí agradeço a você e a palavra final é sua aí enfim né olha eu queria te agradecer a sua gentileza de me convidar aí pra essa live te parapenizar pela iniciativa você realmente é um grande batalhador aqui pra Belo Horizonte pra Minas Gerais você e sua equipe aí realmente são muito competentes no que fazem de manter a chama acesa aqui dessa fase difícil e aí ainda ter um ponto aí de relaxar com um bom vinho e bater um bom papo que a gente espera que as pessoas também possam de uma certa maneira esquecer aí esse tempo turbulento pelo qual a gente tá passando e acho que na nossa parte da Líder a gente quer também transmitir essa mensagem de esperança que a gente voando por cima a gente já vê muitas nuvens ver que tudo com a velocidade seja do tempo ou a velocidade de um jato nós vamos deixar pra trás essa turbulência e se a Líder puder também servir bem os mineiros e os brasileiros com o nosso serviço transportando seja aí na saúde na doença na alegria aí na parte de trabalho na parte de lazer a Líder quer continuar prestando esse serviço que a gente presta há 62 anos com o maior orgulho de ser uma empresa mineira com esse alcance internacional que a gente conseguiu chegar ao longo de 62 anos então agradecer a você mais uma vez e desejar aí que na próxima vez a gente esteja juntos brindando e não distantes assim mas recebo o meu abraço meu agradecimento também Paulinho tá pra terminar porque se não não sou o Paulinho lá vá eu vou fazer uma cobraça aqui ao vivo a coisa do comandante Zé Afonso Assussão que prometeu que quando eu for partir a minha alma vai ser encomendada por um Bruleine o da Líder levando a minha alma e eu vou ser recebido lá no além com umas moças bonitas elegantes né dando uma bem aí aí você fala lá com o comandante aí eu não posso garantir essa parte lá que Deus vai receber as moças bonitas eu tenho que endossar eu quero ir de líder lá pra cima tá certo um abraço minha gente um abraço um abraço saúde 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 obrigado tchau